Hoje vai ter um doce de caju aí Cajuzinho do Cerrado aqui que a gente pegou Que pena que eu esqueci o celular e ia gravar Mas vai aqui eles pegando meus cajus Muitos cajus, esses cajus são muito bons Vamos fazer um docezinho açúcar, tá ali esperando Acompanha aí que eu vou gravar um vídeo Gravando esse, fazendo esse doce Vamos lá Então aí galera, a outra parte é tirar a castanha Separar ele aqui, é o que eles põem aqui Eu pego e amasso, pra depois colocar na água É aqui né filho Aqui, aí eu vou pegando É maior ajudante aqui Vamos fazer o que hoje? Vamos fazer o que aqueles? Doce de caju Doce de caju do Cerrado Dá uma pena que eu não filmei a gente pegando lá Foi muito legal Muito tempo Mexendo Coloquei açúcar Tudo Aqui E aqui E aqui como é que vai ficar Espera esfriar E servem Aqui eles Muitos Vocês tenham gostado Olha, eu fiz ele dessa forma que eu achei que ele derreteu muito Porque eu deixei ele sair a água todinha do caju por ele mesmo Mas um dia desse eu coloquei com a água Ele ficou mais inteiro Eu não sei Eu tô aprendendo ainda Quem tiver uma dica aí embaixo Mas é o resultado daqueles caju lá Então, aquele tanto de caju Deu essa quantidade aqui de doce Em botinho Deve ter uns 300 ml E ele mais ou menos um dedo De comprimento E deu esse tanto de doce Eu achei até que foi bom Mas pensava que daria mais Porém, ficou muito bom E a experiência